para dizer a verdade, a gente tem que ter peito e coragem para dizer. Não é o que chama a gente de puxa-zaba, porque isso não é puxa-zaba, mas é valorizar as pessoas, algo que a gente precisa aprender, tanto na política como fora da política. A ser pessoas que sabem reconhecer o valor das pessoas. E a gente tem muita alegria de ser comandada por João da Costa, porque no meio dessas inquietudes políticas, desses tumultos, ele nos chama, ontem mesmo a gente teve várias conversas nos eventos, e chama a gente a não sair do foco. Um prefeito que, ao invés de ficar pensando nos seus problemas, nas suas dificuldades, ele está pensando na cidade. E chama a gente para não perder o foco. A gente precisa... A gente precisa cuidar da cidade. Então, só alguém de muita honra, que é capaz de não perceber o sofrimento, de não ficar ligando para o seu sofrimento, mas ligar principalmente para o sofrimento do povo, ver que a gente não está precisando agora, não é discutir nomes, mas a gente precisa discutir projeto para essa cidade, porque a população mais pobre e mais carente espera isso de um gestor, que cuide e que olhe da sua cidade o tempo todo. E eu digo que é um grande gestor e um grande homem, porque o que faz a pessoa ser grande não é as dificuldades, não é os problemas, não é as quedas. O que faz de um grande homem é a sua capacidade de se levantar sempre, de se erguer e perceber o outro que o outro é o seu sofrimento, e o seu sofrimento. Eu tenho um orgulho muito grande de estar nessa equipe, não só como na nossa equipe da secretaria, mas de estar na equipe contando o secretário do prefeito, que é uma turma unida, que um se apoia, que chora junto, que ri junto, que se alegra e se anima. E isso a gente tem dúvidas, porque a gente tem esse comandante que está sempre nos animando, sempre nos levantando. Eu espero que a gente possa e a cidade retribuir tudo isso que o senhor vem fazendo por nós. Então eu quero agradecer e dizer que eu tenho certeza que Deus está com a gente. E toda vez que Deus, quando Deus está, quando é certo, não há perroca. Só a vitória, vitória, vitória. Porque assim Deus quer e assim o povo quer também. Um grande abraço. Um grande abraço.